Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que coisa julgada impede rediscussão do valor a ser pago a empresas que participaram de socorro no mar. O colegiado negou provimento ao recurso de uma empresa que pretendia readequar a decisão que a condenou a ressarcir as companhias envolvidas em um resgate no mar. Na origem do caso, quatro companhias marítimas ajuizaram a ação de cobrança a fim de serem ressarcidas pelos gastos com o salvamento de uma embarcação que estava na iminência de naufragar na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Em primeira instância, foi determinado o pagamento com base na avaliação da embarcação, cerca de 404 mil reais, dividido entre as companhias envolvidas e autorizada a utilização do valor arrecadado com o leilão do barco resgatado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão. A empresa ré recorreu ao STJ alegando, entre outras coisas, que a avaliação foi exagerada e que foi condenada em outra ação a ressarcir uma quinta empresa de transporte marítimo pelo mesmo fato e que, diante disso, ela acabaria tendo de pagar mais do que o valor da embarcação resgatada. Por isso, requereu a adaptação da condenação. A relatora-ministra Nancy Andrigui destacou que, em razão da proteção da coisa julgada sobre o título executivo, não há como reverter, no julgamento do recurso especial, o valor a ser ressarcido pelo resgate, nem readequar a sentença nessa fase processual para incluir a outra empresa envolvida no salvamento, a qual nem sequer participou da demanda originária na distribuição do valor do ressarcimento. Legenda Adriana Zanotto